Olá minhas divas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente, na verdade eu só fiz vídeo de dúvidas aqui pra vocês no canal e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês, tá? É um vídeo de dúvidas que vocês deixaram nos comentários e eu vou responder essas dúvidas, inclusive falando o nome de quem mandou a dúvida pra mim, tá bom minhas lindas? Então vamos começar? A Leila Nubia Tenório me perguntou assim, beleza negra? Quando o cabelo que você compra e você descolore, esse é um dos sinais que eu sei que o cabelo é natural? Ou pode existir outro cabelo que você faça descoloração sem ser cabelo mesmo? Bom minha linda Leila, beijinho pra você. O que acontece é o seguinte, cabelo natural pode se fazer descoloração. Você nunca vai conseguir fazer descoloração num cabelo sintético. Pelo menos eu não conheço, eu desconheço a existência de alguma fibra sintética ou orgânica que pode ser feita a técnica de descoloração. Então se você, Leila, comprou um cabelo e descoloriu, ou está pensando em descolorir e esse cabelo aceitou a descoloração, meu amor, parabéns. É cabelo sim, tá bom? Sendo que, gente, eu desconheço. Pode ser que vão inventar alguma coisa aí ou já existe e eu desconheço que descolora. Mas se você conseguir descolorir, é cabelo, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. A Rose Moraes, é a perguntinha da Rose Moraes, vamos pra outra. Boa noite. Dá pra descolorir o cabelo permanentado? Lembrando que, quem não sabe, o cabelo permanentado é um cabelo que é um liso natural e foi feito um permanente na panela de pressão, tá? Não é a panela de pressão de casa, tá, gente? Dá pra fazer em pouca quantidade. Mas isso é feito naquelas panelonas de pressões, né? O ar, as quantidades de cabelo, quilos e quilos de cabelo. Então, dá pra descolorir? Sim. Desde que você conheça a procedência desse cabelo permanentado. Por quê? Leila. Leila não, Rose. O cabelo permanentado, igual eu tava falando, se for na panela de pressão, não tem problema algum. Mas tem o pessoal por aí fazendo o permanente com química. Então, se esse cabelo for permanentado com química, meu amor, se você fazer uma descoloração, você vai ficar sem cabelo de mega ré. Aí não pode. Então, o legal fazer, uma dica, dica da Gi. O legal é você pegar uma mechinha, tá? Uma mechinha e fazer um testinho de mecha. Você pega essa mechinha e descolore só essa mechinha. Se funcionou, deu certo, você não perdeu o cacho, ficou belezinha, você descolore. Se deu pepino nessa mechinha, você já nem procede o processo de descoloração. Tá ótimo, minha linda? Então, vamos lá. A próxima pergunta. Rosana Martins. Beijo, Rosana. Obrigada, viu, meninas, por acompanhar meu trabalho. Todas vocês, tá? Só tira uma dúvida aqui. O mega ré pode danificar o couro cabeludo? Eu usei por um tempo. Aí. Parei porque me disseram que iria ficar careca. Aí, parei. Mas estou louca pra usar outra vez. Beijo, minha linda. Então, vamos lá, Rosana. Vamos, eu vou tentar esclarecer pra você o que acontece, tá? Corre o risco de você ficar careca com o mega ré? Corre sim. Sabe por que corre o risco? Porque no mercado temos profissionais, aspas, e profissionais. Tá? Eu não vou falar por mim. Eu vou falar do que eu conheço com meus 20 anos de produção e os meus 20 anos de conhecimento em mega ré, tá? Se você, como um profissional não capacitado, não habilitado, que não conheça os limites do teu couro cabeludo, não tenha estudado pelo menos um pouco o couro cabeludo e as técnicas certas pra poder fazer o mega ré, meu amor, pode dar VO, pode dar pepino, pode dar problema? Sim. Tá? Então, você sempre procura um profissional, uma implantista gabaritada, que tenha curso e conhecimento daquilo que ela esteja falando e fazendo. Você vai chegar num estabelecimento comercial e você vai perceber pela maneira com que está sendo lidado o trabalho, se você dá pra ter confiança ou não. Igual você vai chegar num salão, num estabelecimento comercial, a implantista vai fazer uma análise do teu couro cabeludo. A implantista vai ver as condições do seu fio. A implantista vai ver as condições do teu cabelo pra poder escolher o mega adequado pra você, o método adequado pra você. Tá? Então, eu vou falar por mim. Eu sempre usei mega ré e não tô careca. Tá bom? Belezinha. Eu espero que você tenha entendido. Só tome cuidado com quem você vai pôr o mega. Tá? Cristina Costa, Jessica Jenner, eu acho que é isso. Olá. Meu cabelo é crespo, só que faço progressiva. Posso comprar um cabelo liso ou ondulado pra colocar o mega? Claro. Você pode. Uma pessoa de cabelo crespo que faz química no cabelo, você vai colocar um cabelo como está no momento que você fez a química. Não como é o teu cabelo original da raiz. Tá bom, minha linda? Se eu tenho cabelo cacheado, eu vou achar um cabelo cacheado ou permanentado. Se eu tenho cabelo liso e quero ondular, eu posso usar um ondulado. Se você tem um cabelo crespo e faz progressiva, relaxamento, você deve e pode usar um liso e ondulado. Tá bom? A Camila Gomes, ela deixou um comentário naquele vídeo que o meu marido, o nome do vídeo é meu marido colocou meu mega ré. Então, quantas gramas eu usei nesse vídeo? Meninas, no vídeo eu falei quantas gramas eu usei. Eu acho que você não tá assistindo, né Camila? Eu acho que você não assistiu não, né? Porque no vídeo eu falei, 280 gramas eu usei. Tá? Então, assim, meninas, assiste o vídeo por favor, que eu tô falando lá. Eu falei, mas aí te respondendo, porque outras pessoas também me perguntou. Então, eu usei no meu alongamento, no entrelaçamento que eu fiz naquele vídeo, 280 gramas de cabelo telado. Tá bom, meninas? A Josiane Oliveira, é a última, tá meninas? Pro vídeo não ficar grande. Josiane Oliveira. Oi, linda, adoro os seus vídeos. Obrigada, amor. Eu tenho muitas perguntas. Eu coloquei tela e está coçando demais. É assim mesmo? Vai ficar assim quanto tempo que eu estiver usando a tela? Tem alguma coisa que suaviza essa coceira? Não tem nada que possa fazer que suavize a coceira, tá? Josiane. Com o tempo, uma ou duas semanas, o teu couro cabeludo vai se adequar à tela e automaticamente você não vai ter essa sensação de coceira mais. É super normal. Tem pessoa que coça demais, tem pessoa que dói demais, tem pessoa que parece que vai ficar doida, está cheia de piolho na cabeça. É normal, tá? Por quê? É um corpo estranho na tua cabeça. Então, se você tem hipersensibilidade, o teu corpo está coçando porque ele quer rejeitar aquilo. Você está pondo uma prótese. Uma prótese nada mais é parte do corpo colocada a você que não lhe pertence. Então, o teu corpo quer expulsar aquilo, começa a se incomodar através da coceira. Tu vai coçar, vai incomodar, vai doer, você vai ficar louca, vai falar por que eu pus. Mas calma, que passa, tá? Nada melhor do que você olhar no espelho e falar, eu estou linda, alongada, com o cabelo que eu sonhei e não tive até hoje. Tá bom, meu amor? Não assusta, é super normal. Tá bom? E é isso, minhas lindas. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Beijinho pra todas, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, coloca aí nos comentários que eu volto respondendo mais perguntas de vocês. Tá bom, minhas lindas? Beijo. E até o próximo. Até o próximo! Até o próximo! Até o próximo. Obrigado.